Música Caraca, quem me acertou? Meu Deus Nossa Música Olá galera, aqui é o MZERO Beleza Hoje eu vou dar uma Fazer uma bagunça nesse GTA aqui Estou aqui no meu apartamento Muito chique Opa, vou tomar uma bebida aqui primeiramente Antes de agir, vou tomar um vinho Mostra a minha cara aqui, tanto que esse cara é bonito E vai, aliás, somar bonito esse personagem aqui, lógico né Ficou muito feio meu avatar aqui Mas mesmo assim Eu vou jogar Com a galera aqui online E Antes disso, quero mostrar meu apartamento aqui né Aqui minha caminha E a tanque é massa Vou dar uma cochiladinha também aqui Deitei cara Feioso Olha o cara deitei Tanque é feio Beleza Vou sair novamente Ah, vou ligar o som O rádio Que ouviu um som aqui Deixa eu ver Que música tem que prestar aqui Liguei cara Vai Liguei Esqueci de apertar o bolo Ó, tem um funk legal aqui Beleza Bom, vou mudar aqui Não vou ligar o rádio, chega né Beleza Mas antes Pra chegar Vou sair para o mundo aqui Que eu vou tomar um banho aqui né Não Não, peraí Esqueci de ter um banheiro Banheiro aqui Banheiro aqui Vou tomar uma doxa primeiro aqui Que tá fazendo muito calor Caraca Entra aí Vai Acabou a água Até aqui tá Tá na seca Vou pichar o cabelo Olha lá O tanque é doido Tá na seca também Até aqui tá na seca Tem que tá feita É no jogo Beleza Vamos Não, vou tentar de novo Não é possível A água não acabou não Cara Que que é isso Tem que tomar um banho aqui Aí Tomar um banho né Tomei suado aqui Ixi Opa Aí eu tomou um banho Até que é bom Oi Que doido Opa Não deixa esse banho cair não Cara Que que é isso Saindo aqui Agora é o seguinte A missão aqui vai ser Aleatória Eu vou Ah sei Vou fazer Vou tentar invadir A base Do exército Isso que é muito difícil Conseguir entrar lá Eu vou Tentar Vou sair aqui No meu apartamento Vou Penetrar lá na Na garagem Pegar um carco Eu deixei lá A gente tem carro aqui Os caras roubam carros Ah tem esse carrão aqui Aqui é o meu apartamento Galera Tem até TV Tem tudo aqui A tanca é chique Meu carrão Tem 3 carros na garagem TV né Tem um somzinho Aqui também Beleza Eu vou pegar um carro Deixa eu ver o que eu pego Não Eu pego esse aqui Pega esse aqui Eu queimado no carrão Opa Vamos lá galera Vou aqui divulgar o som Aqui Para não ter Que esse Deixa eu ver a distância Que está Caraca Está longe pra caramba Beleza Vamos seguir aqui Tomara que uns Caras me atrapalham Jogar aqui Que geralmente Quando eu entro aqui Os caras Vêm tudo pra cima de mim Principalmente que eu estou Sem bala Sem nada Sem armamento nenhum Só com algumas armas Mas não tem bala Que é bom Não tem nada Opa Opa Repara não Eu tenho a carteira D Sou um bom motorista Salei aí moço Vixe Está ficando escuro já Fui bem rápido Estou indo a 140 km por hora Mais ou menos Tomara que não tenha Nenhuma bridge Se não Pegue a multa mesmo Arrasou Brincadeira Que triste não Caraca Salei Vixe Quase Vou pegar uns caras melhores Agora eu vou trocar esse carro aqui Vai pular a rampa Tem que ser um carro muito bom Abaixo do túnel Olha lá Vou passar ali Vou tentar Pular esse carro aqui Acho que vai ser meio difícil Vai ter que a máscara Você vem aqui Por aqui E vai no pau mesmo Vai no pau Vai no pau e Caraca Meu Deus Consegui Nossa Isso já ficou tudo Em 4 estrelinhas E se consigo um avião aqui Bem na Onde que vem os tanques de guerra É muito difícil Com os tanques de guerra Quando está aqui Eu acho aqui Cadê 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 O avião Cadê Cadê O avião Cadê O avião não o capitão deu ser igual não, sai fora vou acelerar um pouco deixa eu pegar um cara na mãe não corte mais cara, descei boa na pontaria pra caraca vou seguir aqui e lá caraca, nossa baixei a roda pra ficar mais fácil, tem uma visão aqui desse mas fica descendo, é perigoso cair também e olha lá não tem nada não cara, a cara tá brava pra caramba vou levantar aqui a mulher tá com raiva também, acabei de vestir a roupa vou lá encher o saco da mulher, ver se tá legal ainda peraí, 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 deixa eu ver acorda mulher, faz café pra nós lá vou deitar de novo aqui, vai ficar brava comigo de novo ei garota, faz cafézinho pra nós lá, anda lá, levanta essa brilhçosa corre, olha a folga da mulher beleza, vou sair, pegar o carrão aqui cara opa, não é aqui não babaca descer lá na cozinha, tomar um lanche descer lá na cozinha, tomar um lanche e olha a empregada aqui e a Amanda tá com nada não trabalha comigo, vou tomar uma vitamina de abacate aqui caraca opa nossa muito doido ó gente, o cara tá fumando, fuma não gente cigarra mata o cara que é doido, vou tentar fazer aquilo lá cara beleza chega, chega, chega vou lá mexer com empregada empregada aqui, vou lá mexer com ela e se ela é brava oi, oi caprichei hein deixa que as manteigas se deixa assim não falou, então fui é galera, agora vou jogar online com a galera aqui anenca, tô bravo agora o último cara, que vergonha vai chegar lá, perto da mãe caraca meu ai é foda ai é fodeu mesmo cara agora tô bem colocado, esse cara não bate agora né vai 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 ai nossa que cara ele passou meu tu é doido um cara beixa ai ai mas que sangue meu toda vez ah mas que porra é essa secanais seus badeco vou bater vocês também agora vocês vão ver Perdi noca Peteca Se inscreva no canal E quero que vocês me ajudem a chegar a um cap E fazer um vídeo mais legal Então fui Até a próxima